Salve rapaziada, eu sou o Nathanael, eu estou aqui para mais um vídeo, mais um unboxing no canal, tá? Pessoal, hoje eu adquiri, tá? Não vi para o correio, entregaram lá na empresa onde eu trabalho, tá? E, rapaziada, é top, tá? Eu estou aqui assinando a foto, como vocês já viram no título, é uma webcam, tá? Ela é Full HD 1080p, tá? E, rapaziada, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês, porque, cara, a bicha fala é animal, mano, é animal. Tu olha aqui assim, tu não dá nada, tu não dá nada, beleza? Mas, meu, olha em quanto que é a resolução que ela grava, 1920x1080p a 30 frames, cara. Aí, aí para vocês verem, deixa aí para vocês dar ladinho aí, ó. Top, beleza? Caiu de paraquedas agora, se inscreve, compartilha, que é o nosso tudo junto e misturado, beleza, rapaziada? Eu vou colocar na descrição do vídeo o Instagram, tá? Da pessoa que vende, tá? Não sei se vai mandar para o correio, não sei o que dizer, mas vai ter o telefone tudo certinho lá, tá bom? Então, acompanha esse unboxing. Bom, rapaziada, de primeira mão, né? A caixinha, tal, né? Vou estar abrindo aqui para mostrar para vocês, não tem muito o que a gente está mostrando. A câmera em si, dentro da caixa não tem mais nada, tá? Vem, com certeza que deve ser um manualzinho, como que usa, né? Não tem muito mistério, tá bom? Aí, aqui, nós temos a webcam, tá? Como toda webcam, fone, aqui, o plug USB, tá? Não tem muito mistério nessas duas partes aqui, ó. Rapaziada, eu quero mostrar para vocês aqui o cabo, tá? Me parece que é muito longo esse cabo aqui, hein? Aí, ó. Para quem não sabe, da ponta do teu dedo até aqui, com o braço aberto, dá um metro, tá? Então, eu vou estar colocando aqui, ó. E vocês percebem, ó, que ainda tem fio na minha mão, ó. Ou seja, deve ter um metro e meio aqui de cabo, aqui, mais ou menos. É isso mesmo, um metro e meio de cabo, rapaziada. Ó, olha o olho. Eu gostei muito por causa do olho que ela tem, rapaziada. O olho de peixe que fala, né? Dá uma olhadinha nisso aqui. Aí, mostrar aqui a primeira mão para vocês aqui, ó. Olha só, rapaziada. Deixa eu botar aqui na luz aqui para vocês dar uma olhadinha comigo aqui. Dá uma olhadinha nisso aqui, negado? Olha o olho de peixe que ela tem aqui. Aí, que fala o olho de peixe, né? Então, é muito top, rapaziada. É, outra coisa. Ela vem com isso aqui para você prender, ó. Ó, você prende, tá? No, na tua tela, onde você quiser. Cara, muito top, cara. Olha só isso aqui. Ó. Eu achei top das galáxias, tá? É, o custo dessa web, para mim, custou duzentos e poucos pila. Tá? Vai estar na descrição aí, para vocês. Tá, ó. Olha bem, com esse negocinho que eu não sei o que é. Esse aqui, acho que é um fusível, né? Que evita queimar, se eu não me engano. Tá? Aí, a gente tem a entrada para o microfone. Que ela tem o microfonezinho. E, meu, promete muito, tá? Na resolução dela, conforme eu já falei para vocês aqui, faz em 1920x1080p. Conforme eu mostrei para vocês naquela hora ali. Tá, rapaziada? É, manualzinho aqui não tem muito o que mostrar. Eu acho que só vai ter tipo especificação, modelo. Bá, bá, bá. Né? É... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que eu vou mostrar para você. Ela grava de 25 a 30 fps, conforme eu falei para vocês ali. Tá? E outra, né, rapaziada, aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Eu vou botar aqui. Ó, para plugar é top. Tá? Simplesmente... Você pluga aqui assim, ó. Prendeu atrás. Ó. Ela já fixa. Ó. Dá uma olhadinha comigo aí, rapaziada. Aí. Vai bichando aí. Tá? Tá? Só plugar. Aí tem a parte dos ajustes aqui, né, que você pode estar fazendo. Cima, abaixo, abaixo de cima. Que seja. Ó. Você abaixa. Aí ou você sobe, né. Que seja, vai ficar abaixadinho aqui. Né? E aqui, ó. Já era, rapaziada. Aí. Aí vamos fazer o teste dela aqui agora. Para não estar mostrando para vocês aí. Bom, rapaziada. Para fechar com chave de ouro. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não vou gravar a tela do computador. Tá? A edição. Quero fazer rápido. Correria. Tá? E assim, rapaziada. Ela ficou mais ou menos assim. Para vocês terem uma noção. Ó. Tragadinha lá. Ó. Tá? Ó. Não é das pior. Né? Olha lá. Aí, ó. 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 Chega bem perto. Tá ligado? Tá no Facebook aqui. Beleza, rapaziada. E é isso aí, ó. Não tem, né. O que tá falando, não. A qualidade do áudio é necessário você entrar no sistema. Tá? Você vai entrar no sistema e dar uma melhora no áudio da câmera. Tá bom, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Tá? E quando eu falo dar uma melhora é aumentar o volume. Porque como é a primeira vez que eu coloco ela no computador. Ela vai ficar com o áudio pela metade do microfone. A recepção do microfone vai estar pela metade. Então você aumenta. Tá bom? Se inscreve. Compartilha. Tá? Que é o nosso tudo junto e misturado. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.